FRAGRANTE COM OS AMORES DE MI VIDA Tudo bem, queridos? Hoje, nesse vídeo, eu voltei aqui a fazer aquelas batalhas do bem que eu fazia. Quem me acompanha lá desde o início, lá no comecinho, né? Eu fazia umas batalhas do bem, lembram? Fazia, sim, parece até que eu fazia muito. Acho que eu fiz duas ou três. Eu sei que teve um que foi da Avon, o Aspire Debut, com o Infinity. Acho que teve um que foi um na Senses, um na Artisan, enfim. Essas batalhas do bem que eu brincava, né? Que era uma batalha, mas era do bem. Todo mundo sai sempre ganhando ali. E agora eu vou fazer da Casa Marrogani, de dois lindinhos. Porque, na verdade, um já é do meu coração, todo mundo sabe. Eu falo sempre dele. Ele me acompanha muito. É quase uma assinatura. Não é porque eu não tenho, assim, um perfume assinatura, gente. E tem também aquele da Boticário, que a gente já sabe do que é que eu tô falando. Que também é muito versátil e me acompanha muito também. Mas esse, em especial, eu acho um perfume mais versátil ainda. Porque eu acho que ele vai bem à noite. Ele vai bem em muitas situações. E quanto mais eu uso, mais eu me apaixono. Mas ele tem um irmãozinho. Que, inclusive, veio antes dele. Acho que foi em 2016. E que eu nunca falei dele aqui. E as pessoas ficavam, ficam ainda, né? Lá no Insta, no Direct, algumas inscritas, algumas seguidoras falam. Rê, você nunca falou do irmãozinho do Lepine. Que é quem? Quem é o irmãozinho do Lepine? Que nasceu até antes dele. O Lefler. Olha que coisa lindinha. Dessa vez, nesse vídeo aqui, eu vou dar um pouquinho mais de atenção a ele. Porque, como eu nunca falei dele, eu vou me empenhar mais em esmiuçar esse aqui. Mas vou fazer um comparativo com o irmãozinho dele, sim. Tá? Então, são duas obras-primas da Casa Marrogani. Dois perfumes maravilhosos. Já vou dizendo de antemão que eu gosto muito do trabalho que foi feito desses perfumes aqui. Quando eu falo no trabalho, né? Eu falo na qualidade. Tanto da fragrância, quanto da performance. Conjunto da obra. Olha o frasco, né, gente? Que coisa linda esse frasco. Olha isso. Lefler. Muito parecido com o do Lepine. Ou seja, o Lepine veio depois. O Lepine veio em 2018. Tem uma semelhança muito grande nos dois frascos, tá? Lefler. O que que te lembra? A flor, né? Lepine. Espinho. Então, a gente imagina que esse aqui seja o irmão bonzinho. E esse aqui, o maninho malvado dele. Não, os dois são maravilhosos. Os dois nos levam pra experiências fantásticas. Cada um no seu quadrado, tá? Vamos falar então um pouquinho mais desse Lefler aqui. Que eu nunca trouxe ele aqui pro canal. Que pecado, né? Realmente. Mas eu demorei a ter esse perfume. Eu tive ele bem depois do Lepine. Porque eu cheguei na Marrogane e experimentei o Lepine. Aí ela aproveitou e me mostrou esse. Eu não tinha condição de trazer os dois. Mas eu trouxe só o Lepine porque me arrebatou mais. E aí venho com ele já todo esse tempo muito feliz da vida. Mas esse aqui nunca saiu da minha cabeça, não. Tá? Eu sempre pensava assim. Vou lá voltar pra buscar o irmãozinho dele. E de fato, há um tempo atrás voltei e fiz umas experiências com ele. E agora eu acho que eu posso vir aqui falar alguma coisa sobre ele, tá? De antemão eu venho dizer que esse perfume, conforme eu tenho ouvido em resenhas, tenho lido em resenhas, ele é muito semelhante, vai muito na linha olfativa do Trésorme de Night Rose, Rosé, não sei, da Lancome. Não conheço esse perfume. Assim, nunca tive uma experiência olfativa com ele, tá? Já ouvi falar, lógico, conheço de ouvir falar. Mas nunca tive ele aqui e nunca nem experimentei assim em nenhum lugar. Então, quanto a isso, eu não posso dar nenhuma opinião. Mas acredito que seja assim, pelo que eu li da cadeia olfativa de um e de outro. E também porque de tanto a gente ouvi falar onde a fumaça... Bom, eu vou começar lendo aqui as... Como eu nunca falei dele, eu vou me empenhar um pouquinho mais. Então eu vou ler aqui a cadeia olfativa dele. No topo ele tem tangerina, pera, especiarias, framboesa e toranja. No coração ele tem peônia, lírio do vale, rosa e magnólia. E no fundo ele tem cedro, sândalo, baunilha, patchouli ou oriza e almíscar. Agora, esse perfume... Já experimentei, mas é sempre bom a gente experimentar aqui na frente de vocês. Bom, esse perfume, pra mim, ele explode rosa e madeira. Assim, de cara. Não tem negócio de madeira só lá no fundo, não. Ele explode a rosa, a rosa parece demais aqui. Parece uma rosa esmigalhada, assim mesmo, misturada com as outras toques florais. Mas a madeira já chega. E sinto muito essa coisa especiada. Eu tenho muita sensibilidade pra perfume especiado, né? Esses perfumes que eu falo que é ardidinho, que eu gosto. E acho que por ter essa tangerina... Mas eu não sinto tanto essa coisa cítrica de cara, não. Mas sinto uma coisa ardida que imagino que sejam as especiarias. Parece até meio apimentado ele. Mas ele tem muito essa rosa e a madeira. Ele é um perfume amadeirado, sim. Não com tanta densidade quanto o Lepine, mas ele tem uma madeira bem forte já de saída. E eu sinto isso no decorrer do perfume inteiro, assim. Ele fixa durante umas oito horas na minha pele. E eu sinto o tempo todo essa madeira. É claro que depois de uns 20, 30 minutos, quando ele fica mais... Ele começa a reagir com a tua pele, quando ele seca na tua pele. Aí eu já sinto outras coisas. Aí eu já sinto a baunilha, que ele tem um tom muito... Ele tem um toque adocicado, sim. Ele tem um doce esse perfume, tá? Eu sinto o toque do pâtissouli. Agora, a framboesa, né? Que eu vejo todo mundo falar que sente muito, assim. Eu sinto, mas eu sinto misturada nessa rosa, sabe? Eu sinto mais a rosa até do que a framboesa. Eu acho esse perfume extremamente floral, amadeirado e adocicado. Eu não vejo tanto a coisa frutal que eu sinto no Lepine, tá? Então, eu achei um perfume maravilhoso. Achei delicado, mas ao mesmo tempo ultramarcante. Delicado porque o perfume de flor, né? Perfume floral. Um perfume que a rosa se impõe. É um perfume sempre que a gente associa a mais diurno, né? Mas eu acho ele também bem versátil. Eu acho que ele também transita bem à noite. É o típico perfume que você pode trabalhar com ele e varar até o happy hour. Não vai ficar desprovida de cheiro, porque ele tem uma potência na fixação, sim. E não vai estar desajustada, porque ele também transita bem à noite, né? Porque ele tem esse almíscar, tem muita madeira, tem esse toque de patchouli. Achei esse perfume divino. É marcante. Diz a que veio. É chique, tá? Ele tem uma coisa sofisticada com cara de perfume, assim, de mulherão, sabe? Achei bem bonito, mas sem perder a delicadeza. Ele, em nenhum momento, ele é um perfume que agride. Nenhum momento. Até porque ele tá se valendo de um Lancome, né? Se ele realmente se inspirou no perfume da Lancome, ele se inspirou muito bem, porque a Lancome faz perfumes sempre muito bem trabalhados e, ao mesmo tempo, marcantes, mas com delicadeza, né? Com fineza, vamos dizer assim, né? Agora, vamos falar do que eu já falei milhões de vezes, do Lepine, o Espinho. Esse seria o Irmão Malvado, do Le Fleur. Não vejo nada de malvado nele. Eu acho ele maravilhoso. Esse perfume, lógico, ele tem mais madeira, tá? Ai. Ele tem mais madeira. Ele é mais amadeirado, ele é mais denso. Olha as cores, né? As cores já dizem tudo. O nome dele já diz tudo. Mas eu acho que ele remete muito à sensualidade. Eu acho ele misterioso. Eu acho ele envolvente. Eu acho ele sedutor. Mas ele tem uma frutalidade engraçada. Quando a gente vai ver as notas, ele tem bergamota, né? Sinto bergamota? Sinto essa coisa cítrica? Sinto. Sinto esse ardidinho que ele tem também, graças a Deus. Ele tem um ardidinho maravilhoso. Eu gosto de perfume que tem essa coisa meio especiada. Eu gosto. É da minha linha olfativa isso. Com essa madeira. Ai ele junta com esse toque de bergamota que eu sinto muito sutilmente. Engraçado que eu sinto esse perfume. É um perfume frutal. Ó. Ele me dá água na boca. Por isso que eu acho que ele é ultra versátil. Apesar de ter essa cara assim mais obscura. Parece que ele é um perfume noturnão. Não acho. Eu acho que ele transita bem também de dia. Você tem que tomar cuidado com as borrifadas, tá? Até porque esse perfume também dura muito. Pra mim ele dura até mais que o Le Flair, tá? E pra mim ele chega assim 10 horas brincando. Na roupa ele gruda. Só sai quando você lava em mim. E a projeção dele é maior do que a do Le Flair. Eu falei da projeção do Le Flair? O Le Flair projetou assim na minha pele uma hora, duas de maneira mediana. De maneira elegante. E depois ele ficou naquela nuvem, eu sentindo. Mas assim, as pessoas eu tinha que chegar mais perto pra elas sentirem. Isso depois de duas horas. No começo não. Ele realmente aparece. Esse aqui não. Esse aqui projeta sempre. Eu acho assim. Umas três, quatro horas ele tá ali, ó. Conversando com quem tá perto. Se eu perguntar, tá sentindo meu perfume? Tô. Eu acho. E esse perfume é mais forte então. Mas eu não sinto ele só assim, só noturno. Acho ele mais noturno. Acho ele mais invernal. Mas se você souber dosar nas ruas rifadas, eu acho que você consegue usar no outono, né? Primavera, sabe? Num dia que não esteja tão quente. Eu acho que ele transita bem. Agora, ele tem flores, né? Na floralidade dele, são flores que eu gosto muito. Ele tem gardenia, que é uma nota que eu tenho muita sensibilidade. Eu adoro essa nota de gardenia. Tem ylang-ylang, que é essa flor tão sensual, né? Que dá esse toque mais cremoso, mais denso no perfume. Então, eu acho ele também ultra sensual, maravilhoso. É um querido, tá? Aí você vai dizer, sai do muro, Regina. Qual você prefere? Bom, eu gosto muito dos dois, mas eu vou sair do muro sim. Eu gosto mais do Lepine. Gostei mais na loja, por isso trouxe ele. E aqui, quando experimentei os dois, quando vi a evolução dos dois, esse aqui me representa mais. Eu acho que tem mais a minha cara. O que não desmerece nem um pouco, porque se você é uma pessoa que gosta de rosa, né? Que gosta de baunilha e gosta de toques amadeirados, esse aqui você vai amar. Você vai amar. Porque esse aqui tem o toque da madeira um pouco mais discreto que esse e tem essa floralidade que chega mais do que nesse. Esse aqui, apesar de ter esse lang-lang, apesar de ter gardenia, apesar de ter esse toque de jasmin, são flores brancas, né? Nesse aqui a rosa aparece mais, tá? Se você é mais de rosa, esse aqui vai muito bem. Mas são perfumões. Marrogani tá de super parabéns. Eu tô ultra feliz de ter os dois na minha coleção. São dois queridíssimos. E espero que vocês tenham a oportunidade de ir a uma loja da Marrogani. Experimentem na sua pele. Passa um do cada lado do braço. Vai dar uma voltinha. Vai fazer um lanche. Vai pegar um cinema. E depois você volta e se decide, tá? Não vai comprando nada no Blind. Não vai comprando aqui pelo que a Regina falou. É só pra vocês terem um norte. Saberem do que se trata um e outro. Certo, meus amores? Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta. Me compartilha nas suas redes. Comentem. E voltem sempre. Pra gente bater outros PFs. E fazer outras batalhas do bem maravilhosas por aqui. Beijos, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.